Serra do Gandarela, em Minas Gerais, um lugar magnífico e singular de paisagens deslumbrantes. Um mar de mata atlântica em harmonia com o cerrado e campos rupestres sobre cangas ferruginosas. Lar de fauna e flora de mil encantos, tesouros da nossa biodiversidade. Aqui existem mais de 100 cavidades naturais e uma delas, bem no alto da serra, é uma paleotoca. Paleotocas são tocas cavadas por animais da megafauna que viveram na terra milhões de anos depois do fim dos dinossauros e estão extintos há cerca de 10 mil anos. Eu tinha a oportunidade de conhecer a paleotoca de Gandarela, ela é a maior paleotoca conhecida, só por isso ela já vale a pena ser preservada, ela tem 600 metros de comprimento, uma única saída, são vários andares de toca, é uma das mais fantásticas que eu conheço é a da Gandarela. Então eu acho que só por isso já vale preservar. Fora isso ela está em um local que tem um interesse hídrico, toda a região, a bacia hídrica da região, o rio acima, ela é muito importante, na minha opinião, repetindo, é a maior paleotoca conhecida, é uma riqueza de estruturas internas, então só por isso já vale a pena preservar. As marcas de garras nas paredes da paleotoca da Serra do Gandarela indicam que ali moraram preguiças gigantes, de dois dedos, aquelas que viveram na chamada Era do Gelo, junto com mamutes, tatus gigantes e tigres-dente de sabre. Existem estudos que apresentam evidências de que esses animais tinham hábitos gregários, ou seja, vivendo juntos. A do Gandarela, ele vai descendo, 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 chega lá embaixo, são piscinas, grandes piscinas, lá embaixo. Então assim, o bicho cavaria para ter uma reserva de água dentro de casa. Nos climas, no Pleistoceno, por exemplo, nos períodos glaciais, o nível do mar é mais baixo, o clima é mais seco, então haveria uma falta d'água na superfície e as preguiças teriam sua reserva particular nas paleotocas. Então, possivelmente, o hábito de cavar é para procurar água. As grandes galerias que vão descendo, 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 então lá embaixo, o Gandarela é um bom exemplo, mas muitas outras galerias, você encontra uma piscina, literalmente, tem uma piscina lá embaixo para a captação de água. Seria um dos motivos de cavar. Então, a preguiça não cavaria para a defesa. Seria para abrigo, construir a sua família, seu clã e ir em busca de água. Consegue imaginar as preguiças gigantes, vivendo com as águas e as cachoeiras da Serra do Gandarela? O homem pré-histórico, como o povo de Luzia, conviveu com elas e registros poderão um dia ser encontrados ali, desde que a região não seja destruída. Aí, agora, nós chegamos na Gandarela. A Gandarela, esse complexo da Gandarela, ele está parecendo aquela frutinha que põe em cima do bolo de festa do aniversário, a cereja. A Gandarela, ela é a cereja do garimpo. Desde 2009, a Vale quer minerar a Serra do Gandarela. Nos estudos que apresentou nesse ano, informou da existência da cavidade, mas omitiu que a mesma é uma paleotópa. Antes, pediu autorização para testar minério em dois pontos, e um deles era precisamente a área da paleotópa. Se não se tivesse agido a tempo, a cavidade teria sido explodida, sem a sociedade saber da existência desse valiosíssimo patrimônio científico, paleontológico e cultural. Apesar do Parque Nacional ter sido criado em 2014, os limites da unidade de conservação não protegem a Serra do Gandarela por inteiro, tendo sido deixados de fora áreas de grande importância hídrica, paisagística e de biodiversidade, como também a paleotoca. Mesmo assim, a Vale continua querendo licenciar o Projeto Apolo, que danificaria irremediavelmente a área da paleotoca, além de causar muitos outros impactos ambientais. Existe também a ameaça da mina do Lopes, da mineradora da Nossa Senhora do Sion, provavelmente laranja da Vale, que quer licenciar para minerar a menos de 600 metros da paleotoca. Não podemos permitir essa destruição. Junte-se a nós, ajude a proteger esse valiosíssimo patrimônio de toda a sociedade. Imagina não ter água para matar a sede Imagina olhar em volta e não ver essa serra tão verde Imagina essa beleza devagar se acabar Quando abrir os olhos quero te ver sempre lá Gandarela Gandarela Nossa serra, nossa esperança Gandarela